A CIDADE NO BRASIL E EU VOU VIVER Detailes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes para esquecer E toda hora vão estar sem ti Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na tua lua E isso me trouxe de saudades minha A culpa é do ar O ronco barulhento do teu carro A velha calça desbotada ou coisa assim E atamente você vai Vai lembrar de mim Eu sei que eu não devo estar falando Algo que eu ouvido Palavras de amor Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do teu quarto Antes de dormir Procura O meu retrato Mas na mão dura não sou eu Quem te subiu Mas tu vês o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer E tudo isso vai fazer Você lembrar de mim Se alguém tocar teu corpo como eu Não digas nada Não digas nada Não vá dizer meu novo sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso dessa vez Enquanto você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito Muito tempo em tua vida Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver